E o Léo Ejiba traz no show também, porque eu agradeço ser o responsável de trazer esse estilo pro sucesso. Uma batida que é como se fosse um motorzinho que a gente liga assim e todas as mulheres começam a dançar e rebolar na mesma hora, né parceiro? Anima bastante. Anima bastante. As crianças também gostam. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Então como é que vai bater o DJ? Solta essa batida. Vamos lembrar algum sucesso com o Léo Ejiba assim, viu? Mas se eu só quero ser feliz. Andar tranquilamente na favela dela. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o modo é o teu lugar. Mas se eu só quero ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É. Mãos para o Alto novinha, Mãos para o Alto novinha, Mãos para o Alto novinha. Ela não anda, ela me estila Ela é mais, mais Tira foto no espelho, tá postado no Facebook, eu quero ouvir Ela não anda, ela me estila Ela é mais, mais Tira foto no espelho Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber Sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você senta no mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você, fazer o que? Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama, só alguém não é louco Joga o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Joga o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quer dançar, quer dançar, o leão vai te pegar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Eu vou passar cena na mão Vou pegar você na mão Vou aparar pela rabiola Eu vou trazer você pra mim Diga assim Essas malandras Açanhadinha E só quebral, só quebral Vem pra favela Fica dorminha Então vem sentando aqui Essas malandras Açanhadinha Brau, só quebral Só quebral, brau Vem pra favela Fica dorminha Então vem sentando aqui Marcelo, eu acho que tem isso aí, né? Na verdade, o nosso gaiqueiro Fabiano Conhece muito do funk Sabe tudo do funk Nasceu no Rio de Janeiro E dá pra vocês, né? Vamos assim, entendeu? Cordão, só vem, bicho Sim, bora Quem sabe assim, ó